Bom Figueroa, amigos do Curva do S, é um prazer ter vocês aqui de carona dentro da minha picape Campeonato Brasileiro de Picape Racing, etapa do Rio de Janeiro, autódromo de Jacarepaguá Aqui a gente já está preparando para a largada, a gente está passando na reta dos boxes A largada é dada na reta oposta, a gente vai aproximar agora uma curva de 180 graus que dá acesso à reta oposta Aí a gente está numa segunda marcha, naquela expectativa para a largada, tempo de aceleração Vocês podem visualizar aí no painel um jogo de luzes vermelhas Quando esse jogo de luzes vermelhas se apagar, vai ser dada a largada Na frente aí, Fábio Fogaça e Fabrício Lansoni Aí, apagaram as suas luzes, largada, segunda marcha, terceira marcha Quarta marcha, a gente já vai para a freada da curva do Val, a curva da Indy Cada um buscando sua posição, buscando seu espaço Aí a gente já vai dividindo, dois, três carros, dividindo uma curva de alta velocidade Na sequência dessa curva a gente vai ter uma freada muito forte, que é o cotovelo Que a gente faz em terceira marcha Aí a gente vai de quarta, quinta, vai reduzir para a terceira Aí já está todo mundo buscando espaço Isso aí, largada, confusão, todo mundo muito próximo, muito embolado Aí já tem toque A gente vai para a sequência, essa é a primeira curva de terceira marcha Quarta marcha, são mais duas curvas agora para a esquerda Aí de novo, terceira marcha Disputa de posições Sai, tracionando Quarta marcha A gente vai ter logo à frente mais uma curva para a esquerda Também que a gente vai fazer em terceira marcha São curvas, apesar de ser em terceira marcha, curvas rápidas, curvas de raio médio E aí a gente tem uma aproximação A gente vai de novo em terceira marcha fazer a curva da vitória Uma curva extremamente técnica Onde a velocidade de meio e saída vai definir toda a reta dos boxes No final da reta dos boxes a gente tem um ponto de ultrapassagem Então é importante sair bem Aí a gente já está em quarta marcha Quinta marcha Uma freada muito forte, a gente chega próximo aos 200 km por hora Estamos de novo entrando aí na reta oposta A gente foi dada a largada Que é a maior reta do autódromo Terceira marcha, passando pertinho dos pneus, pertinho do muro Quarta marcha Vamos colocar a quinta marcha aí Vamos chegar aproximadamente a 220 km por hora Aí ultrapassando, fazendo uma ultrapassagem já Ultrapassagem consumada, freada E é isso aí Vocês deram uma volta dentro da picape racing Na etapa carioca aí, a primeira volta da pista De Jacarepaguá E foi um prazer Dar essa carona Para todos os telespectadores e para você Figueroa, obrigado e conte com a gente Tchau 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 Tchau